Olha, moradores de Cachoeirinha estão assustados depois da confirmação da morte de dois estudantes por meningite bacteriana na cidade. Ontem, os moradores bloquearam a entrada de um bairro e também de uma rodovia para exigir remédios. A escola onde as crianças estudavam antecipou as férias. Acompanhe essa polêmica. Na barricada sobre o asfalto, uma faixa mostrava a dor de pais como o remi. O pedreiro perdeu a filha de 12 anos para meningite. Isso foi muito triste para mim. Eu tenho que enterrar minha filha. Reni estava entre os moradores que fecharam a avenida Frederico Ritter e a RS-118 em Cachoeirinha na tarde desta terça-feira. Os manifestantes alegavam que a Secretaria de Saúde do município atrasou a distribuição dos antibióticos para combater a meningite. Ficou de vir o medicamento a partir da 11h30 da tarde, até agora nada. O senhor vê algum órgão público aqui? Não. O trânsito só foi liberado quando os agentes da vigilância sanitária chegaram, depois de quase quatro horas de bloqueio. Só este mês, três crianças foram infectadas pela doença no bairro Jardim Betânia. Uma menina de 12 anos permanece internada no Hospital Conceição. Os casos mais graves aconteceram nesta escola municipal, a maior da região. Nos últimos cinco dias, dois alunos da escola morreram de meningite. Preocupados, os pais se mobilizaram e a direção concordou em antecipar as férias de inverno dos 605 estudantes. Nenhum deles vão voltar para o colégio quando resolver a situação. Nesta primeira fase, os antibióticos foram oferecidos a colegas de aula e parentes das duas crianças mortas. O município ainda analisa se vai oferecer o medicamento a toda a comunidade. Com a mãe que ama o filho não vai estar preocupada e eu queria imunizar pelo menos, proteger ele, né? O secretário de saúde do município descarta o surto de meningite. Uma inflamação das membranas que revestem parte do cérebro e da medula espinhal. Pode ser causada por vírus e bactérias. E a transmissão acontece quase sempre pela saliva. Quando as crianças dividem em copo talheres, mesmo espirram ou tossem, ou usam guardanapos que não sejam recicláveis, guardanapos de pano. Obrigado. Obrigado.